Essa é a cidade de Boa Vista, cheia de luz, cultura e misticidade. Do índio ao branco, todos encontraram um bom lugar de aconchego para viver na capital, localizada mais ao extremo norte do país, que hoje completa 129 anos. Mas antes de se tornar essa cidade que conhecemos hoje, agitada em constante crescimento e transformação, Boa Vista, nascida na beira do Rio Branco, já foi uma cidade tranquila e pacata, onde os moradores dormiam até de janelas abertas. A dona Petita Brasil é de família tradicional roraimense, descendente do coronel Teodoro Bento Ferreira Marques Brasil, um dos primeiros militares a desembarcar em Roraima. As casas eram janelas todas abertas, você inclusive esperava o vento da madrugada, esperava a cuviana, ficávamos sentados à frente das casas, contando histórias, até porque a energia era, digamos assim, tinha hora para ser ligado o motor e para ser desligado. Um pouco longe do centro, no bairro Liberdade, também mora uma boa vistense. Filha de indígenas, Eumísia nasceu e cresceu na capital mais setentrional do Brasil. E lembra também como era a cidade antigamente. A gente brincava muito lá, era uma coisa muito gostosa, que hoje as crianças não vivem mais, mas a gente se reunia toda a vizinhança, todos os meninos da mesma idade, brincavamos na rua, aquelas brincadeiras gostosas mesmo que existiam antigamente. O marido também é descendente de indígenas. Juntos, os dois tiveram dois filhos e por aqui pretendem continuar por toda a vida. Boa Vista toda, eu fico maravilhado com ela. Não tem parte ruim nem boa. É um privilégio ter, meus pais me criaram sempre uma pessoa boa, que é necessidade. E eu tenho orgulho mesmo de nascer nessa cidade. Uma cidade bem aconchegante e maravilhosa. Hoje, Boa Vista tem mais de 400 mil habitantes. A acolhedora já recebeu nos últimos anos milhares de imigrantes, que tem mudado o cenário da capital. É um prazer estar recebendo também essas pessoas que estão vindo de outro país. E conforme a gente pode ajudar, a gente ajuda também. À medida do possível, a gente ajuda. Então, nós também somos acolhedores. A casa em que Petita mora leva seu nome. O local já abrigou sete gerações e guarda tesouros de peso, como a bala de canhão do forte São Joaquim do Rio Branco. A residência é ainda dois anos mais velha que a própria Boa Vista. Mas, segundo ela, o patrimônio histórico da cidade não é valorizado como deveria. Nós temos que respeitar o que foi construído no passado. Os nossos antepassados, nós estamos falando só do município de Boa Vista, 129 anos. Mas vamos voltar a todo o estado, nós já estamos com quase 160 anos de ocupação do espaço. Eu acho que temos que respeitar o que é os nossos antepassados. Não é minha família, mas como um todo. É o que também considera esse historiador. Esse patrimônio está sendo destruído sem qualquer critério e sem qualquer discussão. Para vocês terem uma ideia, recentemente também foi destruído o primeiro hospital de Roraima, que fica ao lado da matriz. Então, é um crime o que está ocorrendo com o patrimônio histórico de Boa Vista. Mesmo com as dificuldades e por tudo que ainda precisa evoluir, Boa Vista é sim uma cidade linda de se viver. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Boa Vista! Viva! Viva Boa Vista! Viva Boa Vista! Viva Boa Vista! Obrigado.